Enfim, chegamos. E que economia de tempo. Essas escadas levam direto ao Salão Central. Revele-o. Você pode chegar mais rápido a vários lugares a partir do Salão Central. Tem sempre alguma coisa acontecendo aqui, é o coração da colmeia. Nossa estação Kings Cross, por assim dizer. Isso é tudo, por enquanto. Você deve participar das aulas de feitiços e defesa contra as artes das trevas hoje. E gostaria que fosse até Hogsmeade o quanto antes, para repor os suprimentos que perdeu no caminho até aqui. O que aprenderei na aula de feitiços? Exatamente o que se espera. Magias, feitiços, azarações, tudo muito útil. Acho que vai gostar do professor Ronen. Ele é um bruxo esperto, divertido e um professor talentoso. Pode me contar mais sobre a aula de defesa contra as artes das trevas? Defesa contra as artes das trevas, como o nome sugere, ensina como se defender contra o mal que espreita além dessas paredes. Dominar defesa contra as artes das trevas é pré-requisito para quem deseja se tornar auror. Temos sorte de ter a talentosíssima professora Hackett para ensinar essa disciplina aos alunos. A senhora disse Hogsmeade, professora? Hogsmeade é a única aldeia só de bruxos na Grã-Bretanha e abriga diversas lojas e bares. Você poderá encontrar todo o material escolar que precisa em Hogsmeade. Creio também que você aproveitará algumas cervejas amanteigadas com os amigos em breve. Agradeço, professor Weasley. É muita coisa para o primeiro dia. Você tem muito o que aprender. Seus professores aceitaram elaborar tarefas extras para você fora da sala de aula. Logo terá alcançado os outros alunos. A julgar pelo seu uso de revelio mais cedo, diria que o professor Figg conseguiu te ensinar o básico, pelo menos. Sim, professora. Ele não tem falado sobre os eventos que antecederam sua chegada. Especialmente o que aconteceu depois daquele terrível ataque de dragão. Suspeito que envolva mais do que uma mera busca por objetos e uma viagem até o castelo. Sinto muito, professora. Mas não aconteceu nada além disso. Hum. O professor Figg disse algo muito parecido. Falando nele... Professor Figg, estávamos falando do senhor. Hã? Sim. Vejo que o senhor ensinou muito bem o básico sobre lançamento de feitiços à nova adição do quinto ano. Ah, receio não poder levar todo o crédito, professora. Para quem começou agora, parece ter uma rara aptidão para magia. Fico feliz em ver que chegaram bem. Com barcos e carruagens de Hogwarts em perfeitas condições, vocês escolheram o caminho de um dragão. Eu não diria que escolhi o caminho do dragão, professora. Infelizmente, parece que fomos escolhidos. Muito bem. Chega de conversa. Tenho uma aula para ministrar. Professor Figg, o senhor poderia explicar os detalhes do mapa do guia de campo? É claro. Obrigada. Boa sorte hoje. E lembre-se de usar seu guia de campo. Ele será de grande ajuda. Ah, para mim também. Já que vou utilizá-lo para monitorar o seu progresso. Sim, professora. Vem até a minha sala de aula depois de assistir as duas aulas de hoje e explicarei melhor as tarefas que mencionei. E talvez até enviar você a Hogsmeade para pegar os suprimentos. É bom ver o senhor, professor. Digo o mesmo. Esperava te encontrar hoje, antes de você se concentrar nos estudos. É impressão minha ou você evitou a todo custo as perguntas da professora Weasley sobre a nossa chegada? Tentei evitar as questões dela, apesar de me sentir um pouco mal por isso. Sendo assim, eu tenho certeza de que ela suspeita que não estamos sendo totalmente francos. Sim, bem, a professora Weasley é uma bruxa brilhante e astuta. Você fez bem em não contar os detalhes por enquanto. Ainda não sabemos aonde esse caminho vai nos levar. Talvez ele exija do seu tempo mais flexibilidade do que ela gostaria. E ela pode se sentir obrigada a compartilhar detalhes com o diretor que deveriam ficar entre nós. Entendi, professor. Ótimo. Agora, por mais competente que seja, acredito que a sua habilidade exige um treinamento adequado. Felizmente, você tem um excelente time de bruxas e bruxos para te guiar. Falando em guias, e para que a professora Weasley não me repreenda novamente, que tal eu mostrar o belo encantamento que incluímos no mapa do guia de campo? Abra e dê uma olhada. O mapa foi encantado para te guiar melhor. Isso vai ser muito útil mesmo. Agradeço. Parece que você terá um dia cheio com aulas e uma viagem a Rocksmeade para fazer compras, incluindo a sua varinha. Você vai gostar do Sr. Olivaras. Ele é um excelente artesão e um bom amigo. Entrarei em contato quando tiver mais informações sobre o nosso relicário misterioso. Por enquanto, seu foco são as aulas. Seus noms dependem das magias que você aprende a dominar aqui no castelo. Minhas irmãs mais velhas me ensinaram tudo o que eu precisava saber sobre Rocksmeade para fazer compras no nosso corpo. E fui... Como o lugar... Revele-o! Todos os meus irmãos trabalham. Todos os meus irmãos trabalham. Revele-o! Se eu pudesse, apagaria tudo o que aconteceu naquele dia! Revele-o! Revele-o! Às vezes o Professor Ronen fala tanto que esquece do terminal... Aqui! Atrás de você! Tem um assento livre aqui. Agradeço. Olá, sou a Nath. Então é você quem chegou agora? Já conheceu o Professor Ronen? Vamos começar? Boas-vindas ao quinto ano de feitiços. Agora este será um ano importantíssimo nos seus estudos na arte da feitiçaria. Mas eu estou confiante de que nós teremos a paixão e o rigor necessários para enfrentar esse desafio. Certo. Agora, pessoal, abram seus livros na página 517, por favor. Mas, antes de começarmos, alguém saberia dizer qual é a diferença entre o encantamento do feitiço de mudança de cor e o de crescimento? Alguém sabe? Alguém? Alguém? A hora de estudar já passou, pessoal. Minha nossa! Acho que o verão mexeu mesmo com a cabeça de vocês. Parece até que passaram as férias inteiras praticando Obliviate uns nos outros. Será que lembram como se lança um simples feitiço convocatório? Hum? Hum? Bom... Parece que precisamos de uma revisão. Todos vocês formem duplas e fiquem em lados opostos da sala de aula. Vamos agora fazer bom uso desses livros como objetos inertes como vocês acreditam e vocês vão revisar arrancando-os das mãos uns dos outros. Apenas um livro será necessário por dupla, Srta Dale. Obrigado. Assuma seu lugar agora. Akiyo! Nada mal. Você aprende rápido. Veja um grande potencial, mas lembre-se... Potencial não é nada sem prática. Continue assim e talvez consiga se equiparar a senhorita Onai. Muito bem, pessoal, por hoje é só. Bom, como aprenderam bem os conceitos básicos e já que o dia está tão belo e adorável, pensei em fazermos uma pequena excursão. Sair para um pouco de ar fresco. Sigam-me!